Entramos no mundo do negócio e da tecnologia. Ouvimos os empreendedores minhotos. Seguimos a forma como as empresas se constroem e como enfrentam o mercado de trabalho. Visitamos os bastidores do sucesso e percebemos o que é chegar, ver e vencer. Spinpark, da ciência ao mercado. Para ver, semana após semana, na AUM TV. Esta semana continuamos a ronda pelas empresas no Spinpark depois de na última semana termos entrado na New Textiles. Esta semana, e como prometido, é por lá que vamos continuar. Cláudio Carvalheira sentou-se à mesa connosco ouçamos aqui mais um pequeno excerto desta entrevista que nos concedeu? Primeiro, começamos na parte da concepção do produto, conhecendo também as necessidades das pessoas. Ou seja, nós não vamos desenvolver um produto que satisfaça, efetivamente, uma necessidade. Desjuntamos essas duas áreas, tanto do ponto de vista do mercado, como do ponto de vista do conhecimento de materiais, de tecnologias que são disponibilizadas para a indústria têxtil. E, portanto, aquilo que nós fazemos depois é combinar essas tecnologias. Portanto, são processos, principalmente processos de desenvolvimento. Existem muitas tecnologias, cada vez mais estão disponíveis para a indústria têxtil. E aquilo que nós observamos, observamos as características de cada uma, juntamos essas tecnologias, trabalhamos estruturas de tecidos, enfim, há muitos aspectos da área de desenvolvimento. Para além disso, estamos também a trabalhar ainda na área da concepção, temos projetos de investigação e desenvolvimento. Estes são projetos mais de meio e longo prazo. Projetos esses que consistem em sermos capazes de colocar substâncias, medicamentosas ou outras, que possam interagir com a pele. Ou substâncias repelentes, por exemplo, insetos que provocam doenças, como a malária ou a dengue. Enfim, já estou a dizer um bocadinho o que vai ser o percurso futuro da empresa. Isso também envolve algumas parcerias que vão ser criadas, ou se calhar outras empresas, para ajudar a aplicar esses outros produtos. Sim, parcerias até para trabalhos de campo, por exemplo, com o exército português, com o Instituto de Doenças Tropicais, enfim, dependendo dos projetos, nós temos sempre que estabelecer parcerias muito diversas, quer do ponto de vista, ainda na concepção, não é? Depois, já estamos na fase do teste, parcerias para teste. E há testes que são feitos em laboratório, portanto, e depois temos os testes também que são feitos com pessoas, com humanos, portanto, os testes em vivo. Depois de passarmos essa fase dos testes, ainda temos a fase da, portanto, antes ainda da concepção, temos a fase da industrialização do processo, que fazemos com parcerias em outsourcing, portanto, com parcerias em todo o tecido têxtil da nossa região, são parcerias muito alargadas. Depois temos a fase dos testes, depois temos a fase de regulamentar, depois temos a fase do marketing, depois temos a fase de colocação no mercado, enfim. É um processo muito... É fácil esta introdução no mercado? Fácil não é. Apesar dos resultados serem muito positivos, em termos de utilização, estamos a falar de uma marca nova, estamos a falar de um conceito novo, estamos a falar de terapêuticas novas. Tivemos que fazer um percurso muito grande de informação junto da comunidade médica, isto principalmente em Portugal e Espanha. Teve uma boa aceitação? Sim, sim, muito boa aceitação, porque os médicos também são investigadores, gostam de facto de poder proporcionar aos doentes os melhores produtos, as melhores soluções, para, neste caso, minimizar problemas de pele, como a eczema, ou mesmo em situações de psoríase. Depois, no processo muito longo, chegamos a ter parcerias com as situações de doentes também. Exato, que tipo de cliente é que... E era aí que eu também queria chegar, que tipo de cliente é que vocês têm? Lojas, farmácias... Sim, os nossos clientes de direitos são distribuidores especializados no canal do sul. Depois, os produtos são vendidos, portanto, ao nível do canal farmacêutico, das farmácias, e também são vendidos atualmente através de uma página de internet, da Skin to Skin. E é precisamente antes de entrarmos na loja online, e na componente multimédia da empresa, que terminamos por nesta semana, na próxima continuaremos com a New Textiles para tomar o pulso a mais uma empresa de sucesso, situada no Spin Park. Até lá, tenham uma boa semana.